O senador do Rio de Janeiro e o prefeito Eduardo Paes pediram ajuda para a segurança no Estado. O chefe do Executivo Municipal admitiu que em alguns lugares o crime organizado comanda as ações. Muitos casos de violência e criminalidade foram registrados no Rio de Janeiro nas últimas horas. Ainda na noite da última quinta-feira, perto do estádio do Maracanã, no Cefete, que é uma escola voltada para cursos técnicos e profissionalizantes, dois alunos foram baleados, atingidos por balas perdidas, quando estavam saindo da unidade do Maracanã. Perto dali havia uma perseguição de policiais a criminosos. Em Gardene Azul, na periferia do Rio de Janeiro, uma pastora foi morta quando estava voltando para casa com a sua filha, depois de ir ao mercado. Ficou no meio de um fogo cruzado e morreu na presença da filha menor de idade. Mas, em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, uma mulher também morreu durante um tiroteio que aconteceu dentro de um estabelecimento comercial. E um porteiro de uma escola privada em Niterói, na região metropolitana, foi morto a facadas nesta sexta-feira. Muitos casos que se somam a outros que acontecem rotineiramente no Rio, em grande cidade do Brasil e metrópoles brasileiras. Nesta sexta-feira, aqui na Fundação Getrevargas, aconteceu um seminário cujo tema principal era justamente a segurança. Seminário Pacto pelo Rio de Janeiro. Os convidados falaram e deram suas posições e opiniões sobre várias questões envolvendo o Rio de Janeiro, mas o foco principal foi justamente a segurança pública. O governador do estado, Cláudio Castro, fez críticas à legislação penal brasileira. Disse que hoje, no Brasil, o crime compensa. É preciso endurecer, segundo ele, principalmente questões envolvendo a chamada progressão de regime. Um criminoso que porta fuzil, que é preso, pega seis, sete anos de cadeia, em dois anos está na rua, ele faz o crime valer a pena. Ele faz valer a pena estar na fila das lideranças do crime. Se nós, como estado, não voltarmos à ideia do temor ao estado do doutor Paulo, infelizmente, o crime compensará. E o que veremos? Será mais gerações e gerações de jovens perdidas para criminalidade. Hoje, também presente a esse seminário Pacto pelo Rio de Janeiro, promovido pela Fundação Getúlio Vargas, o prefeito da cidade Eduardo Paes tocou num tema, num assunto que é meio desconfortável para a maioria dos governantes. Ele admitiu publicamente que em algumas áreas e territórios aqui do Rio de Janeiro, o monopólio não é mais do estado. Está nas mãos do crime organizado. Talvez o grande desafio do Rio de Janeiro seja isso. Nós, em determinadas áreas do território, se perder o monopólio da força do estado. E isso a gente não pode aceitar em hipótese nenhuma. Então, que bom poder ter tantas pessoas importantes, ilustres, no Brasil. Essa semana, o Rio, que é a capital do G20, recebeu aqui os 20 principais ministros das Relações Exteriores do mundo todo. Eu cheguei a botar um samba da Imperatriz para o Lavrov e para o Blinken. Tentei um acordo e não consegui, mas, enfim, continuaremos nos esforçando para isso. O presidente Lula está aqui hoje. A G20, o encontro de chefes de estado se realiza aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que essa cidade, que esse estado, continuarão orgulhando o Brasil, os brasileiros, como nos orgulham aos cariocas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que também participou desse evento, destacou que as forças de segurança e os entes federativos precisam se organizar. Hoje, são bem desorganizados, enquanto que o crime está cada vez mais conectado e mais organizado no Brasil e no mundo. Do Rio, Joteri Cofiaca.